Vencer, mas o Santos não conseguiu a classificação, isso me deixa feliz. Ele vai ficar em casa, assistindo, que é o que ele merece. Olha, eu sei que eu tenho que pagar eles, mas... Ah, estamos na Garden, hein? Espera aqui, alguém chamou você, Carmelo. Não, não, não. Eu sou o cara que... Estou classificado no Money Bank. Mas tudo bem. Quando eu vencer, eu vou conseguir uma camiseta. Melo in the Bank. Melo in the Bank. O que vocês acham, hein? Vai vencer bastante, vai vender bastante. É bom ter confiança, mas você... Você é naível, mano. Você é muito naível, mas você... Você é muito naível do planeta Terra, viu? Se você não sente o que você está vivendo, porque... Eu consegui na semana passada a vitória em cima do Randy Orton. E muitas pessoas achavam que você ia ser campeão, você e você, você são fracassados. Mas eu não. Melo in the Bank. Eu definitivamente vou ter o meu dinheiro. Olha, eu sou um betting man. Eu gosto de apostar. Eu aposto que esse cara é um babaca. Uma grande noite em Nova York. Fomos recebidos de braços abertos pelo povo dessa cidade. Mas, como mencionei antes, essa foi uma semana de tristeza. E agora iremos prestar a homenagem ao inesquecível Leate Sika Anuai. Prestigiada, feroz, influente, icônica. Algumas das descrições da família Anuai, que permanecem como uma das dinastias mais poderosas na história do wrestling profissional. WWE está profundamente triste ao saber do falecimento de Leate Sika Anuai, o patriarca do Bloodline, que estabeleceu um legado de domínio e uma das duplas mais ferozes de todos os tempos. Conhecido simplesmente como Sika, ele nasceu e cresceu na ilha de Samoa, antes de emigrar para São Francisco, Califórnia. Treinado pelo irmão Apha, os dois formaram a dupla Wild Samoa. Eu lembro, quando era garoto, eu tinha muito medo deles. Dois caras com o cabelo comprido eram verdadeiros monstros. Apha e Sika eram os reos de uma das duplas. e forças da indústria. Todos tinham medo deles. Durante 30 anos de carreira, os Wild Samoa conquistaram 21 títulos de duplas, se tornando uma das duplas mais consagradas. Somos os principais, e se você não acredita, vai ver o que acontece. Para eles, foi com a entrada no Hall da Fama da WWE 2007. Uma das grandes duplas da história da WWE e também os pilares da dinastia de Samoa. Segundo os passos do seu tio, High Chief Peter Maivia, Sika mostrou o grande talento e a bravura do povo de Samoa, instituindo o mesmo trabalho sério que produziu o superácio de Samoa, incluindo o filho de Sika, Joe Anuai, mais conhecido como Roman Reigns. Sika era tão orgulhoso, muito orgulhoso de Roman Reigns. Roman incorporou muitos ensinamentos do pai. Ele sempre foi um homem gentil. Força, unidade, excelência, o legado de Sika, evidente nas conquistas de seu filho. Eu não acho que existe outra família que produziu tantos superaços como essa família. Existe muito orgulho do que eles são e de onde eles vêm. Ele será lembrado como irmão carinhoso, um pai amável e um vovô orgulhoso. Uma grande influência. Ele que garantiu que o nome Anuai será lembrado para sempre. Um dos tesouros da WWE. Oi. Oi. Presta atenção, eu sou um grande astro do Disney+. Que lugar é isso? Agora, no Disney+, você pode ver os esportes da ESPN e seus conteúdos favoritos do Star. Liri, me ajuda a arrumar as nossas coisas. Muito mais entretenimento, mais simples. Tudo em um só lugar. Estamos prontas para você. Você está pronto para nós? Chegou o novo Disney+, onde tudo se encontra. Busca os outros! Busca os outros! Por quantos anos um britânico ficou sem ganhar o torneio?